Fala rapaziada, mais um vídeo do canal, eu sei que essa frase é do Gabriel Simões, mas eu fiz agora, pois estou gravando sozinho um vídeo aqui, não sei se dá para chamar de vídeo teste, mais um conteúdo para vocês nesse sábado, porque hoje a seleção brasileira entra em campo em amistoso contra o México, é isso? É Brasil e México? Eu deveria estar preparado para este momento, mas eu fiz um péssimo trabalho jornalístico aqui, fiz um péssimo trabalho jornalístico e é isso, México depois enfrenta os Estados Unidos e depois joga a Copa América. E eu vou montar a minha seleção ideal, se eu fosse o Dorival Júnior, qual brasa eu montaria? Qual brasa eu montaria? Vamos botar aqui na tela, primeiro para vocês verem a convocação da seleção, qual foi a numeração oficial já divulgada pela CBF, e aí depois a gente bota o campinho e vai montando junto, a ideia é fazer um videozinho dinâmico, objetivo, tentando explicar o porquê de cada uma das escalações, mas um videozinho rápido. Vamos lá, numeração oficial, número 1, Alisson, número 2, Danilo, Militão com a 3, Marquinhos com a 4, Bruno Guimarães com a 5, Wendel com a 6, Vini Jr. 7, 8, Paquetá, 9, Hendrik, 10, Rodrigo, 11, Rafinha. A gente pode achar que tem uma indicação de time titular aí? Talvez, talvez. Temos ali, Bento, Ian Couto, Gabriel Magalhães, João Gomes, Guilherme Arana, Beraldo, Douglas Luiz, Andrés Pereira, Savinho, Evanilson, Martinelli, Rafael, Ederson, Bremer e Pepe. E Pepe. Ederson não é um goleiro, tá? Deixa eu ver aí pela camisa, né? O Ederson foi cortado por lesão. O Ederson é o volante da Atalanta. Então, assim, vou botar o campinho na tela agora para escalarmos, que é o meu Brasil ideal, e aí já peço a colaboração de todos para botar aqui nos comentários depois, se vocês acham que eu sou maluco, o Lelé da Cuca, se vocês fariam diferente, etc, etc. Vamos lá. Rapaziada, eu acho que... Teria briga? Teria briga? Ih, botei o bagulho aqui que não... Porra, o profissional. Eu acho que teria briga se o Ederson fosse, né? O outro goleiro, mas como ele foi cortado. Então, fica muito óbvio, apesar de ser muito criticado, muito criticado, o Alisson, para mim, é um goleiraço. É um goleiraço, é o melhor goleiro brasileiro. Então, para mim, Alisson tem que ser o titular. Eu acho até que se fosse o Ederson, o Alisson também seria titular. Isso é muito bom com os pés, mas eu acho que o Alisson é mais goleiro, faz mais defesas difíceis, etc. Aqui, para mim, não teve onde fugir, embora o Ian Couto seja um cara de muito potencial, na minha visão. É um cara com muito potencial, na minha visão. Mas é Danilo, né, gente? Não tem muito mistério, não. É Danilo. Porra, acho que dá segurança ali. Tem sido capitão, né? Tem sido capitão da seleção. Não sei agora com o Marquinhos, quem vai ser o capitão, mas o Danilo é bem um líder. Eu acho que é um bom jogador também, muito... As pessoas pegam muito pesado com ele, né? Pegam muito pesado. Acho que não é um dos melhores laterais do mundo, né? Ainda mais pegando o Brasil, que já teve, porra, Cafu, já teve Maicon, o Daniel Alves. Acho que o próprio Cicinho gostava muito, assim. Falando só dos que eu vi, né? Se eu voltar mais lá atrás, pô, Jorginho, Carlos Alberto Torres. Mas, enfim, óbvio que o Danilo não é o melhor desses nomes. Mas, eu acho que ele faz o seu papel ali. Aí, para a zaga, a gente tem como opção Militão, Marquinhos, né? Os camisas 3 e 4. Beraldo, que é um jovem, porra, joga no PSG. O Gabriel Magalhães também não tão jovem assim, mas, porra, jovem. Do Arsenal, canhoto, assim como o Beraldo. Então, para mim, apesar de termos canhoto Gabriel Magalhães e canhoto Beraldo, e dois destros aqui, Militão e Marquinhos, eu acho que os dois destros vão jogar, tá? E eu escalaria os dois destros. A verdade é essa. Então, para mim, é Militão... E... Marquinhos. Militão e Marquinhos, em a zaga. Para a lateral esquerda, a gente tem ali o Endel, né? Com camisa 6. E o Guilherme Arana, cara. Eu acho que o Endel foi muito bem nos amistosos que o Brasil fez com o Dorival. Eu acho que ele garantiu essa vaga. O Guarana voltou à melhor forma, tá? Eu acho isso, assim, melhorou para caramba. Mas eu iria de um Endel. Eu iria de um Endel. Vamos lá. Vamos mudar aqui já. Porque eu já adianto para vocês. Alerta de spoiler. Eu vou de 4-3-3, tá, minha rapaziada? Eu sou 4-3-3. E aí... Sendo 4-3-3... Eu... Cara, eu tenho uma boa dúvida aqui, cara. Eu tenho uma boa dúvida. Eu acho que um é a unanimidade aqui. Que apesar de todo o embrólio que vive e tal, pá, pá, pá. O Paquetá... É titular absoluto. É o melhor meio-campista que a gente tem. Tá bom? E aí as outras opções temos Andréas Pereira, Douglas Luiz, João Gomes, Bruno Guimarães. Vocês sabem aqui, né? Eu acho o Bruno Guimarães um bom jogador. Mas, porra, não é o cara que eu olho e falo de amor de amores. Não sei. Tem alguma coisa ali. Eu acho que é para o jogador de seleção, mas... Mas, assim, eu não vou, porra, não vou dar de maluco aqui, tá ligado? Acho que a gente tem que respeitar o momento do cara, tá bem. O meu campo ideal da seleção brasileira não tem o Bruno Guimarães. Mas eu acho que para a Copa América a justiça tem que ser feita. Então o Bruno Guimarães tem que começar jogando. Não sei se ele sai como titular. E aí, apesar da indicação aqui dos... Dos onze, né? Não sei se quer dizer muita coisa, tá, rapaziada? A verdade é essa. Mas, assim, poderia dizer algo. Mas... Eu acho muito ofensiva, tá? Acho muito ofensiva. Seria uma seleção, assim, com o Bruno Guimarães e Paquetá na volância. O Rodrigo de dez, Rafinha de um lado, o Vini Júnior do outro. E Hendrik na frente. Eu acho que... Enfim. Eu não iria dessa forma. Eu não iria dessa forma. Acho muito ofensiva. Então, meu outro jogador de meio campo seria o... Douglas Luiz. Eu iria de Douglas Luiz. Acho que é um cara que... Joga muita bola no Aston Villa. Aston Villa, pô, voltando pra Champions depois de muito tempo. Tá ligado? Depois de muito tempo. Então, Douglas Luiz, acho que... Que merece. E aí? Três atacantes, né? Três atacantes. Cara, eu acho que o Dorival não vai começar com o Hendrik, tá? Eu acho que o Dorival vai começar com... Rafinha de um lado, Rodrigo ali, centralizado, Vinícius Júnior pela esquerda, tá? Então, tipo assim, não tem muito mistério aqui. Mas é o que eu acho que o Dorival vai fazer. Eu, o que eu faria? O que eu faria? Vinícius Júnior. Rodrigo. Tem mistério. Dez da seleção. Joga muito. Crack. E rapaziada. Rapaziada. Eu iria de ficha no Hendrik, irmão. Ficar um pouquinho de produção no Palmeiras e tal. Mas eu acho que tem um lance... Pô, o Abel toda hora quer preservar, tirar ele, etc, etc. Eu iria de ficha aqui. E aí a seleção ficaria assim. Tipo, é um 4-3-3, que em vários momentos pode ser... Pode ser um losango, sabe? Pode ser um losango. Pode ser assim, ó. Pode ser isso, entendeu? É um 4-3-3 que pode virar isso. O Hendrik se sente mais à vontade vindo pela esquerda. Vindo pela direita, se movimenta muito. Vinícius Júnior pela esquerda. Rodrigo gosta de jogar centralizado. Então, imagina os três se movimentando muito. Em vários momentos pode ser isso, né? O Vini aberto aqui e tal. O Rodrigo abrir pela direita. E o Hendrik virar o 9. Sabe? Ou em algum momento, por que não? Por que não? O Hendrik pode abrir aqui da opção e o Rodrigo entrar como um falso 9. Então, eu... Eu jogaria... Caralho, tu vê que eu tomo surra, né? Na internet. Eu jogaria dessa forma. Eu jogaria dessa forma. Perfeito? Tá aí. Se o B10 fosse o técnico da seleção brasileira, teríamos essa escalação. Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos, Wendel, Bruno Guimarães, Douglas, Luiz e Paquetá, Rodrigo, Hendrik e Vini Júnior. Meu amigo, quem fala que a nossa geração é fraca, sabe nada. Sabe nada. A gente vai olhar aí e vai falar, porra, beleza. Tem seleções melhores. Inclusive, amanhã, a gente vai fazer o vídeo aqui do canal, que eu vou convidar meu amigo Gabriel Arrigui. Tem uma página no Instagram, YouTube, TikTok. Fala muito sobre futebol. Sabe muito de bola. A gente vai pegar as grandes seleções e vai equiparar. Vou fazer uma dinâmica com seleção brasileira. Melhor, pior ou igual a determinada seleção que a gente vai puxar. Então, França. O Brasil é melhor, pior ou igual. Então, a gente vai dar a nossa opinião lá. E aí, meu amigo, você diz se a gente está certo, se a gente está errado, se a gente é maluco. Depois, fique à vontade para dar a sua opinião. Mas está aí. O Braza está escalado desta forma, desta forma por mim, com essas argumentações aqui. Eu acho que... Inclusive, eu fiz uma variação aqui, mas podemos ter outras variações. Por exemplo, dois volantes aqui. Fica tipo um tripé. O Paquetá ser o cérebro disso. Rodrigo vem totalmente pela direita. O Hendrix centralizado. A gente faz um 4-2-3-1. 4-2-1-3. Está ligado? Também tem potencial para isso. Então, assim, eu acho que com essa escalação o Brasil tem muita variação. Tem muita variação e tem presença diária. Eu acho que com o Rafinha ali, o Brasil perde um pouco isso, que eu acho que pode fazer falta em algum momento. Eu acho que o Hendrix foi muito bem nos amistosos. Porra, fez gol nos jogos. Então, bota o moleque para jogar. Bota o moleque para jogar. Eu acho que ele vai trazer muitos frutos para a seleção brasileira. E ele, porra, com confiança, se firmando. já é um cara que, pô, de repente chega na próxima Copa do Mundo já com uma titularidade, muita confiança. E aí dará muitas alegrias ao futebol brasileiro na busca pelo Hexa. Perfeito? Então, está aí. Videozinho mais curto. Testezinho aqui. Depois me digam se você acha maneiro os vídeos assim e tal. Eu e o Simões, a gente já está pensando em fazer isso. Às vezes, pô, pegar algum tema recorrente, pegar, gravar. Nem precisa ser os dois juntos, né? Eu e o Pel, ele pega e grava e tal. E a gente solta aqui para vocês esses conteúdinhos assim. Às vezes quentes, às vezes não. Mas curtos. Curtos, mais objetivos. Perfeito? Então, é isso. Se você chegou até aqui, deixa teu like aí, porra. Dá essa moral. Dá essa moral. Manda esse vídeo para quem você conhece. Porra, manda o canal para quem você conhece. Faz a gente crescer aí. Estamos quase nos 10 mil, mano. A gente está, porra, empacou em 9 mil e pouco e tal. Vamos bater esses 10kzinhos aí que depois do 10k... Aí esquece. Aí esquece. Aí é para cima deles. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Segunda-feira, volta do Simões, volta das lives aqui no canal. É nóis! Tchau. Tchau.